Acima de tudo foi um jogo muito dividido, soubemos estar muitas vezes por cima, mas também soubemos estar por baixo, sofrer e fomos uma equipa muito unida, que acreditámos sempre até ao fim, mesmo depois de levar um gol, soubemos ir para cima e podíamos ter marcado muito mais, mas isto é o futebol. O que ficou por fazer foi concretizar as oportunidades, porque realmente tivemos muitas oportunidades, tivemos sempre por cima e depois voltar a estar por cima do jogo. Sou um jogador que faço qualquer tipo de posição e já hoje foi preciso fazer, não só eu, mas também os meus colegas, ir para outras posições e nós somos uma equipa muito unida e soubemos dar a volta por cima disso e jogámos todos muito bem.